Deixa o seu like pessoal, deixa a sua curtida aí, vamos lá, ganhamos desse cara aqui top 6 do Mana Trade Series, olha aí, ele tá de Afinche, ah Afinche é bai né, Afinche é bai, vamos lá, damos um danozão em Conquer Curse, já tinha dado um Lab Spike, agora o Needle Drop, ele colocou dois sapinhos na mesa, tá estourando as duas, como a gente tá dele, pra gerar money, batendo, batendo 4, tá levando a gente a 16, mas a gente já tinha suspendido no Rift Bolt, deu mais 3 na cara dele, agora a gente baixou um Termo Alquimístico, provavelmente vai morrer, deve morrer não, deu Metallic Rebuild, que é a novidade aí no Afinche, esse Gricks Afinche, levamos ele a 7, já demos mais 4 de dano com o Fire Blast, levamos ele a 3, ele tá batendo mais 4 aí, o cara joga foda, o cara tá no top 6 do Mana Trade Series, mas ganhamos mesmo assim, isso, vamos então agora para o G2, deixa o seu like, se não é inscrito no canal, meu irmão, se inscreva no canal pra ver essas partidas lindas, estamos jogando com um cara que foi top 6, top 6, está no top 6 do Mana Trade Series no Qualifier, bora lá, entramos com a Picuristazinha, demão de dano, ele já entrou com o Frogmite aí no segundo turno, a gente entrou com a segunda Lend e deu uma Serenblaze no sapo dele, e aí ele queria descartar, mas o demão de descartar, tomou mais 3 de dano, vai tomar mais um do Epicurista, a não ser que ele mate o Epicurista, então não matou, levou dano, aí ele fez um Tote Cash ali, comprou mais duas cartinhas, fez um Deadly Dispute, vamos lá, passou para o nosso turno, agora a gente vai bater mais um, eu acho que vai usar o Needle Drop, sim, o Needle Drop, e a gente suspendeu um Rift Bolt, que foi o que a gente comprou com o Needle Drop, ele baixou mais um cartinha, baixou um Tomatik Star, baixou mais um sapinho, baixou mais um sapinho, mas a gente está com 10 de dano na mão, mas não é suficiente para ganhar dele, mas ele ficou full Teped, full Teped, e a gente estava com o Rift Bolt suspendido, 13 de dano, meu amigo, 13 de dano, e é mais um Victory, show, e se você não é inscrito, não se inscreve no canal, deixe o seu like,